Material escolar, IPTU e agora também o IPVA. É, a lista do mês de janeiro não é nada fácil para o trabalhador. A partir do dia 9, a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, começa para os finais de placa 1 e 2. No dia 10, 3 e 4. Dia 11, 5 e 6. Dia 12, 7 e 8. E no dia 13, para os finais, 9 e 0. O pagamento pode ser à vista ou parcelado. Eu costumo todo ano parcelar mesmo, porque pagar à vista não tem condições. Nossa, eu não vou dar conta. Está terrível. Eu devia dividir mais vezes para a gente. Tinha que ser no mínimo o terceiro trimestre, né? Você passa o impacto do final de ano, que você já gasta muito em final de ano, você fecha o ano, então pelo menos três meses para você recomeçar. Em comparação à tabela anterior, houve uma redução de 4,4%. Um dos motivos foi o aumento da frota. Entre os documentos necessários, há a apresentação do número do Renavan. A expectativa para os próximos dias é de uma grande movimentação neste despachante. E segundo o proprietário, a maioria dos clientes vai optar por pagamentos à vista. Os nossos clientes, a maioria já chegam para quitar tudo, todos os impostos. Em breve já receberão o novo certificado de licenciamento. Para os proprietários das autoescolas, a conta também é alta, pois são diversos veículos utilizados. E a melhor saída é parcelar. Fica difícil, porque o pagamento, né? Normalmente a gente tem que fazer ele parcelado, porque nós temos cinco carros. E para todas as autoescolas também, eu acho que isso dificulta um pouco, porque para muitos carros assim, pesa um pouco. E a complicação é grande para quem deixar de pagar o IPVA, multa, apreensão do veículo e o nome inserido na dívida ativa do Estado. Este economista aproveita para orientar a população para não se assustar com as contas. O correto mesmo era pegar a parte do 13º para deixar para janeiro para pagar essas contas que entram no ano que não deixam de ser pesado, como o IPVA, o IPTU, matrícula escolar, material escolar, uniforme escolar, entre outros impostos que a gente paga, né? Se a pessoa pagar à vista o IPVA este mês agora, ela tem um desconto de 3%. Ou então parcelar. O DPVAT também hoje, você consegue parcelar junto com o IPVA e a taxa de licenciamento sua que você tem até o prazo de abril para poder pagar, né?